Boa noite pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Band. Viva a alegria e o prazer de estar aqui novamente com você. Imagens da Arena da Amazônia, você viu ali 25 graus. É a temperatura ambiente em Manaus, a capital do estado do Amazonas, onde daqui a pouquinho o Brasil entra em campo para a sua terceira partida na Copa Caixa Internacional de Seleções, encarando a Itália. Um jogo super importante, já que vale a liderança desta fase de classificação e quem for líder, quem terminar hoje na frente, Brasil ou Itália, entra no domingo na grande decisão pelo empate. O Brasil só precisa do empate. A Itália, com 100% de aproveitamento, duas vitórias, corre atrás da vitória porque está atrás no saldo de gols. O Brasil tem 10 gols marcados, nenhum sofrido. A Itália, 6 gols marcados, nenhum sofrido. Ao meu lado, mais uma vez, o Denilson. Denilson, boa noite, abraço. O que a gente pode esperar desse jogo? Um jogo que tem a importância de garantir o empate para uma dessas seleções no próximo domingo. E o Brasil vem com algumas modificações, inclusive a garota Gabi Nunes, que pela primeira vez entra de titular no time principal do Brasil. Denilson. Ótima, ótima noite, Itália. Você, a todos. O que a gente pode esperar é um Brasil dando oportunidade para as meninas mais jovens. Você citou a Gabi Nunes, que é a grande esperança nessa seleção brasileira. A gente vive uma fase de reformulação. Daqui a pouco a Formiga para, a Cristiane, Rosana, enfim. Então, a gente tem que dar oportunidade. A Emily está fazendo bem esse papel nesse torneio. Primeiro torneio dela. Primeira responsabilidade dela enfrentando nesse cargo como treinador e a seleção brasileira. Os dois primeiros jogos, a seleção brasileira jogou muito bem. O primeiro jogo eu gostei mais, porque as laterais apareceram muito mais para o jogo. Hoje, com a oportunidade das meninas mais jovens, tem a Xu também, que vai jogar. A gente pode, de repente, esperar um jogo mais rápido, porque essa Xu é uma jogadora de velocidade. A Gabi Nunes é uma jogadora que tem bom passe. Então, apesar do empate ser necessário somente para a seleção brasileira, acho que o Brasil vai jogar para ganhar. Vamos ver essa última rodada da fase de classificação e também a classificação da Copa Caixa até este momento. Vamos lá. Hoje já tivemos o jogo entre Costa Rica e Rússia. A Rússia venceu por 3 a 1 os primeiros pontos da Rússia. A Costa Rica encerrando sem nenhuma vitória, sem nenhum ponto. Daqui a pouquinho, a bola rola para Brasil e Itália. E vamos ver como está a classificação da Copa Caixa neste momento, que vamos definir daqui a pouquinho quem vai ficar em primeiro lugar, quem vai para o domingo com a vantagem do empate na decisão que acontece na própria Arena da Amazônia. Eu passo para você. A primeira colocação é do Brasil. O Brasil tem 6 pontos e tem um saldo de 10 gols. A Itália vem na segunda colocação com 6 pontos e um saldo de 6 gols. E depois aparece a Rússia, que fez hoje seus 3 primeiros pontos. E a Costa Rica não tem nada. Sem perder tempo, vamos conhecer as feras do jogo. Vamos para as escalações de Brasil e Itália. Muito boa noite, Nivaldo Nesilo, o pensador. Boa noite para você, Théo, para o Denilson, amigo ligado na Band em todo o Brasil. Nesse duelo de 180 minutos, estratégia é importante. Os dois treinadores poupando parte dos seus times, testando novos valores. São 5 modificações no time da técnica Emily Lima. Vamos lá à escalação do Brasil. Brasil vai jogar com a Bárbara, 1, 2, Fabiana, 3, Bruna, 14, Mônica e 16, Camila. Aí tem a 18, Fran, 8, Formiga, 17, Andressinha e a 10, a garota Gabi Nunes. No ataque, Chu 9 e a artilheira do torneio, Beatriz, com a camisa 11. A Itália tem 6 modificações em relação ao time principal. 22, Gritti, 7, Guarni, 5, Linari, 18, Spinelli e 14, Tuccieri. O meio campo com o Strati, 4, 19, Gali e 10, Parisi. São 3 atacantes no momento em que as equipes entram em campo. 17, Kakamo, 23, Príncipe, 11, Bonancea, Antônio Cabrini. Campeão do mundo em 82, é o treinador da Itália, Théo José. E aí você está vendo exatamente o treinador do time italiano, Antônio Cabrini. Ele que jogou na Atalanta, jogou na Juventus, jogou no Bolonha. Quem apita o jogo de hoje é o Ricardo Ribeiro, 37 anos de idade, FIFA desde 2009. Ele que foi considerado o melhor árbitro do Brasil em 2014. Vai ser auxiliado pelo Alessandro Matos e pelo Bruno Bosquilha. Execução do hino nacional brasileiro, execução do hino italiano. A bola vai rolar daqui a pouquinho para Brasil e Itália, valendo a primeira colocação nessa fase de classificação. Ali passando as jogadoras italianas, você vê a capitã do Brasil mais uma vez. A Bruna, que hoje tem nova companheira na zaga. A Rafael fica no banco de reservas e volta a Mônica a ser titular. A Camila entra na lateral esquerda. A Franciele, a Fran, entra no lugar da Thaís no meio de campo, como volante. E na frente a gente tem duas novidades. A gente tem a Gabi Nunes, de apenas 19 anos de idade. Esteve com a seleção sub-20 em Papua Nova Guiné. Foi uma das artilheiras da competição com cinco gols. Jogadora do Corinthians Aldax e a Chu, que também joga no Corinthians Aldax. Que foi campeã do mundo quando jogava na equipe do São José. São as modificações feitas pela Emily Lima. A técnica da seleção brasileira de apenas 36 anos de idade. Aí você vê as jogadoras italianas. O Marco Aurélio Cunha está de volta ao comando do futebol feminino da seleção brasileira. Do futebol feminino da CBF, mas de uma certa forma ele está exercendo dupla função. Ele está aí, chegou nessa semana a Manaus. Depois acabou o campeonato brasileiro, mas ele continua também como o homem do futebol no São Paulo. E a gente não sabe como é que vai ficar para o próximo ano. Se ele vai ficar com as duas funções, o que não é correto. Ou se ele vai ficar com o homem do futebol de São Paulo. Ou o homem do futebol feminino da Confederação Brasileira de Futebol. Aliás, algumas coisas durante a transmissão. A gente vai falar sobre o futuro do futebol feminino na Confederação Brasileira. Ali a gente vê também aqui na ponta o Antônio Cabrini. Campeão do mundo, como disse o Nivaldo de Silo, pela seleção italiana em 82. Ele participou de todos os jogos da Copa do Mundo de 82. A capitã italiana, a Parise, jogadora da Fiorentina. O torcedor de Manaus vai chegando à Arena da Amazônia. Essa arena construída em 2014, com capacidade para 42.374 torcedores. Tivemos quatro jogos da Copa do Mundo aí. Dois jogos importantes. Inglaterra 1, Itália 2, Estados Unidos 2, Portugal 2. E tivemos seis jogos das Olimpíadas. Inclusive o Brasil feminino jogou aí. O Brasil empatou com a África do Sul em 0x0, quando o Brasil já estava classificado na fase de grupos. Aí o árbitro Ricardo Ribeiro, um dos bons árbitros do Brasil. E ali você vê atrás a Emily Lima, a técnica da seleção brasileira. Um detalhe para você, o Ricardo Ribeiro. E aí você está vendo a bola topper, a bola do jogo. Antes do início do primeiro tempo, a bola da Copa Caixa. Você sabe que é topper e vai rolar daqui a pouquinho para Brasil e Itália. Fechando essa fase de classificação. Aí vamos ter no domingo a disputa do terceiro lugar. E a partir de seis e meia da tarde, a disputa do título. O Brasil, que vai buscando o seu sétimo título na Copa Caixa. Só não venceu em 2010, quando o Canadá ficou com o título, quando a Copa Caixa foi disputada no Pacaembu, em São Paulo. Tudo pronto. Vai começar para você, Brasil e Itália. Duas vitórias para cada time. 100% de aproveitamento. Começa a rolar a emoção no Campo Rabande. Partiu. Brasil e Itália para você. Valendo a vantagem na grande decisão. Sai tocando a bola a seleção brasileira com a Mônica. Chama a Bruna. Bruna para a Mônica. A Mônica que joga no Adelaide, na Austrália. E a Bruna que joga na Noruega. O recuo para a Bárbara. Está sem time. Já que ela fazia parte da seleção permanente. A seleção permanente não vai mais existir a partir do próximo ano. Segundo a Confederação Brasileira, era um projeto olímpico. Que seria até o final deste ano. Então algumas jogadoras que ainda não têm clubes, estão atrás de clubes, já que não vamos ter mais a seleção permanente feminina. E esse aí o Antônio Cabrini, 59 anos de idade. Ele é treinador da seleção feminina desde 2012. Gira, faz o toque atrás, a estraque. O corte foi feito pela Mônica. É arremesso lateral para a seleção italiana. E mais uma vez para você, a Emily Lima. Ela que estava treinando o São José. Treinou também a portuguesa, Juventus, São Caetano. Ex-jogadora, jogava no meio de campo. Inclusive teve uma rápida passagem pela seleção portuguesa também. Tem dupla nacionalidade a Emily. Brasileira e portuguesa. Vai chegando o time italiano. O chute fraco. A tentativa da Cacano. A bola vai ficando com a goleira Bárbara. A Bárbara em dois jogos ainda não sofreu gol. A gente tem a Katia como a titular italiana. Mas hoje quem está jogando é a Grit. A Itália também não sofreu gols nesta Copa Caixa. E você pode conversar com a gente. É bacana a sua participação. Então, Fute Band, essa é a hashtag que sempre bomba quando a bola rola aqui na Band. Está ali, Fute Band. Esse é o nosso canal, é o nosso link para você conversar com a gente. Fazer a sua pergunta para o Denilson. Dar a sua opinião. Mandar o seu recado. Fique à vontade. Ajude a gente a fazer a transmissão aqui na Band. Cobrança do arremesso lateral. A tentativa de colocar essa bola na frente pela Príncipe. E quem fica com ela é a Bárbara. Olha a Bárbara. Sai jogando ali de uma forma bem arriscada. Não é Indiana Jones, mas adora uma aventura. Ali o toque mais atrás da Formiga. Formiga que vai se despedindo da Seleção Brasileira. É o penúltimo jogo dela com a Seleção Brasileira. Já que ela encerra a sua passagem pela Seleção Brasileira no próximo domingo. Esse é o jogo número 141 da Formiga com a Seleção Brasileira. O toque à frente. Aí está a novidade de Gabi Nunes. Jogadora de 19 anos de idade. Formada no Centro Olímpico. Que é um formador de jogadoras para o futebol feminino em São Paulo. Mas é atleta do Corinthians Aldax. Campeão da Copa do Brasil. Sai jogando bem a Camila. Outra jogadora do Corinthians Aldax. Aliás, a base dessa Seleção. O time que mais cedeu jogadoras para a Seleção Brasileira nesta Copa Caixa. É exatamente o Corinthians Aldax. E aí você está vendo a sorte que deu a Bárbara. Toca a bola no Brasil. Mônica. Formiga. Domina. Faz o toque lá do outro lado para a Bruna. Segura. E chama. Bem aberta a Fabiana. E ali a falta. Essa é a Andressinha. A Andressinha já tem um gol marcado. Ela que joga nos Estados Unidos. Joga no Houston. Entrada dura em cima da Andressinha. E é da Tuqueri. Que joga no Sacaria. Na Itália a gente não tem os grandes times investindo forte no futebol feminino. Eu diria que a Fiorentina, dos times mais tradicionais, é a única que realmente investe no futebol feminino. A que mais cedeu jogadoras para esta seleção italiana. A gente tem vários times desconhecidos do torcedor brasileiro e mesmo do torcedor italiano que investem no futebol feminino. A Itália, para que você tenha ideia, vamos ver se a cobrança é de falta, dá alguns números para você ter uma ideia do investimento no futebol feminino na Europa, as diferenças neste momento. Vamos para a cobrança de falta para a seleção brasileira. Passamos de 4 minutos nesse primeiro tempo. A bola levantada, o toque de cabeça, tem sobra. Tenta afastar essa bola da sua área, a zaga italiana. Aperta o time brasileiro, bate cabeça, a zaga italiana. Ali a formiga, não tem ninguém na direita. Corre atrás da bola a Fabiana. Luta por ela, mas quem fica é a Parise. Dá o tapa à frente, tenta sair na base da velocidade, a recuperação brasileira. Agora é o Brasil quem bota a velocidade. Está aí a Bia, artilheira da competição com 4 gols, cheia de estilo. Sobra de bola para a Bruna. Já faz a ligação aqui do outro lado. Toca bem a bola a seleção brasileira. Sempre na base da aproximação. Ali a Fran, ganhando uma oportunidade de titular no time do Brasil. Formiga. A Itália, a federação italiana, investe no futebol feminino. Passou essa bola, hein? Chega por ali a Gabi. Sai jogando também com os pés. A Gritti. Investe cerca de 14 milhões de reais por ano. Isso a federação italiana. Enquanto que a federação inglesa, a Inglaterra, vem investindo muito. Vem crescendo bastante o futebol feminino. Investe 84 milhões de reais por ano no futebol feminino. A Itália, neste momento, ocupa a oitava colocação no ranking da UEFA. A Europa está classificada para a Eurocopa. Pegou um grupo duríssimo. Vai encarar na Eurocopa Alemanha, Suécia e Rússia. Na primeira fase, um grupo duríssimo. Denilson, vamos chegando aos seis minutos. Como é que você está vendo a seleção brasileira? Tem cinco modificações com relação ao time titular. O padrão é o mesmo? O fato do Brasil ter ganho os primeiros dois jogos faz com que o Brasil jogue um pouco mais tranquilo. Mas é um jogo muito mais difícil de marcação. A Itália, por uma cultura, tem esse hábito de marcar mais próximo, de dificultar a saída de bola da seleção brasileira. Até o momento, o Brasil vem tendo um bom comportamento. Consegue adiantar um pouco mais a marcação. A Itália é uma marcação muito forte, muito importante. Andressinha, Gabi Nunes, por exemplo. A Xu saindo muito da área, povoando esse meio de campo. E a gente não está tendo a válvula de escape, que seria a Xu na velocidade. A gente vê que fica mais aberta aqui pela esquerda. A Gabi Nunes, a Xu e a Andressinha vão caindo lá do outro lado, chamando a Bia pelo meio. É apenas o início de jogo. Esse é o Brasil que tenta sair jogando, tenta tocar essa bola com a Fran. Já faz o toque à frente para a Andressinha. Segura a bola, Andressinha. Chama a Fabi. Outra vez a Fran. Dá a opção à Formiga. Fran. Abertura de bola para a Bruna. O Brasil já invade o campo da Itália. Estamos juntos aqui na Band. Brasil-Itália, o último jogo desta fase de classificação. No próximo domingo, decisão de terceiro lugar entre Rússia e Costa Rica. Hoje a Rússia venceu a Costa Rica por 3x1. Você que está curtindo com a gente no Band Esportes, curtiu no Band Esportes com a amarração do Ivan Bruno. E Brasil e Itália vão decidir qual a importância do jogo de hoje. Saber quem entra em campo no próximo domingo. Precisando do empate para ficar com o título da Copa Caixa. Esses times já se enfrentaram duas vezes na história. Duas vitórias do Brasil em 99x2x0. E também no torneio internacional de seleções. Em 2011, a única participação da Itália. O Brasil ganhou por 5x1. A Itália ficou em terceiro lugar naquela edição. Aí o Brasil no seu jogo. Tocando a bola, mostrando habilidade. Está pedindo mais à frente a Bia. Já se mandou a Chu. Boa bola para a Bia. Sempre tem habilidade, sempre parte para cima. Para a Chu. Tem a Gabi Nunes. Andressinha. Vai chamando a Camila. Outra novidade na seleção brasileira. Tentou a jogada individual. Já roubou essa bola aqui do outro lado a Cacano. Vai subindo mais uma vez. Tenta ganhar essa bola a Cacano. A recuperação é brasileira. Mônica com a Bruna. De segunda a sexta. A partir das 11 da manhã. Tem jogo aberto na tela da Band. A apresentação da Renata Fan. Aí a Camila. Interessante a Camila. Ela sempre esteve nas seleções de base do Brasil. Em 2015, quando tinha 20 anos de idade. Na verdadeira da seleção sub-20. Ela já apareceu na seleção principal. E de lá para cá. Começou a aparecer nas convocações da seleção principal. Ela que hoje tem 22 anos de idade. Um começo nervoso da Camila. Errando o passe. Não conseguindo dominar a bola. A gente praticamente com 9 minutos de jogo. Ela sentindo um pouco dessa responsabilidade. De jogar como titular. A primeira partida dela de titular nessa competição. Ali fica sentindo a Príncipe. Também a jogadora do Sacaria. Equipe Italiana do Futebol Feminino. A falta cometida pela Fabiana. Que joga no Dalian Quanjian da China. Hoje ela está completando 80 jogos. A Fabiana, a Fabi. Com a camisa da seleção brasileira. É a sétima jogadora que mais atuou pelo Brasil. Faz a sinalização aí a Bárbara. 28 anos de idade. 1,71 de altura. Sai jogando com as mãos com a Mônica. Abre o jogo aqui do outro lado. Tenta sair o Brasil. Já deu opção a Camila. Segura um pouco a bola Bruna. Está por ali também a formiga. A Itália fica observando o toque de bola da seleção brasileira. Como é que está a Emily Lima no Banco do Brasil neste momento? Nivaldo de Silo. Está tranquila. Orientando um pouco o time. Agora conversando com o sistema defensivo. Ela trabalhou, aliás, no treino de ontem. Muitas jogadas. ensaiando o ataque da Itália para a defesa brasileira. Ela calcula que vai ter dificuldade o Brasil em relação aos últimos adversários. Do outro lado, olha, o Cabrini fala pouco. Mas o assistente dele, ele berra o tempo todo. O Rosário Amendola. Daqui a pouco você vai ver. Camila. Tentou a jogada individual. Falta em cima da Camila. Já deu para a gente ver no futebol da Camila que ela gosta de partir para cima da marcação. Aí você está vendo a falta mais uma vez. Em cima da Camila, a falta da Guani. Outra jogadora da Fiorentina. Acertou a bola, mas acertou também a jogadora brasileira. Passamos de 10 minutos. Essa é a Cacano. Perto da bola a gente vê a Andressinha e também a Camila. A conversa ali da Camila com a Andressinha. Já a autorização para a cobrança. A Emily tem treinado demais as bolas paradas. Tanto ofensivas como defensivas. E essa aí é uma jogada ensaiada. Não tenha dúvida disso. A Fabi bateu para o gol. Ela vai pela linha de fundo. A gente tem visto algumas jogadas ensaiadas nesse início de trabalho da Emily, né, Denilson? Uma das diferenças do trabalho do Vadão, o trabalho que vinha sendo feito, é justamente a bola parada. Ela tem trabalhado bastante isso. Principalmente no jogo contra a Costa Rica. No primeiro jogo. A gente viu diversas jogadas ensaiadas. Principalmente a do escanteio, né? Já no jogo contra a Rússia. A Rússia eliminou essa jogada ensaiada do escanteio. E agora ela até, numa entrevista, vai, Latel? Aí veio o cruzamento. Afasta a Camila. Até numa entrevista da Emily, ela ficou preocupada. Mandou fechar o treino. As câmeras não gravarem as jogadas ensaiadas. Porque a Rússia já tinha detectado esse problema. A gente acabou de ver uma jogada ensaiada na bola parada, principalmente. Isso é interessante no futebol brasileiro, né? Muitas vezes, você acaba vencendo o jogo numa jogada ensaiada. O Brasil venceu, ou abriu o placar do primeiro jogo contra a Costa Rica numa jogada de escanteio. Vamos chegando aos 12 minutos neste primeiro tempo. Acompanhe a realidade dos policiais no combate ao crime em todo o Brasil. Amanhã, dez e meia da noite, polícia, 24 horas, aqui na Band. E você, no próximo domingo, na Band, também no Band Esportes. Você vai curtir as duas partidas, hein? A partir das quatro horas da tarde, você vai curtir os dois jogos da Copa Caixa. A disputa do terceiro lugar entre Costa Rica e Rússia. E depois, na sequência, a bola rolando a partir das seis e meia da tarde para Brasil e Itália. E a galera vai participando com a gente, utilizando essa hashtag que sempre bomba quando a bola rola aqui no campo da Band. Daqui a pouquinho, vamos com as primeiras perguntas para o Denilson. Ali a Guani, atrasando essa bola para a Gritte. Sai jogando com os pés a Gritte, levantando aqui do outro lado. Luta pela bola também, Andressinha. É arremesso lateral. No detalhe ali, é estraque. O Roberto Monteiro. O que falta para outros clubes investirem no futebol feminino, como o Corinthians? É o Roberto Fortaleza agora. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. O Corinthians pegou uma estrutura do Aldax. Eu não sei se essa estrutura vai continuar no próximo ano, ou se o Corinthians vai montar a sua equipe e o Aldax vai ter o seu time. Mas o Aldax já vinha com uma estrutura e uniram as forças. O caso foi esse. O problema é se vai continuar. A visibilidade eu acho que é o mais... O problema é o maior no futebol brasileiro. A Band vem fazendo esse papel já há algum tempo, mas precisa mais de um campeonato mais a longo prazo. Visibilidade, jogos televisionados, porque ninguém vai patrocinar ou colocar sua marca na seleção brasileira ou num campeonato se esse campeonato não é televisionado. Então acho que falta um pouco mais essa visibilidade para o futebol feminino. Para que você tenha ideia, no próximo ano a gente vai ter um campeonato brasileiro mais longo. Serão 16 clubes na primeira divisão, A1, e 16 clubes na segunda divisão, A2. Vão ser dois grupos de oito. Os times jogam entre si em turno e em retorno. Aí quatro de cada grupo se classificam, chegando depois à semifinal e à final. É a primeira vez que a gente tem esse formato no campeonato brasileiro. Mas a gente precisa de um investimento maior nas categorias de base. Os clubes legais têm um campeonato brasileiro mais longo, com premiação já definida, com ajuda de custo, mas precisam de um trabalho agora nas categorias de base. Está sendo feito um investimento nos clubes, mas com relação à seleção brasileira, o investimento está caindo. E já já eu digo o calendário que teve um grande desfalque no próximo ano para esta seleção brasileira. Vem subindo mais uma vez o time do Brasil. Tentativa à frente da XU. Bola muito comprida para a Gabi Nunes. Vai ficando com a goleira Grit. Aqui nós temos um torneio super tradicional no futebol feminino, que é o torneio de Algarve, em Portugal. Esse torneio vai acontecer em março. E a seleção brasileira convidada declinou da participação. Diz que o custo seria bastante elevado para levar essas meninas para disputar o torneio de Algarve. E que o torneio teria pedido um pouco de força. Eu não concordo com nenhuma das duas coisas. Tanto é que nós vamos ter no próximo ano em Algarve, no grupo A, Canadá, que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, Dinamarca, Portugal, que vem crescendo no futebol feminino, dona da casa, e a Rússia. No grupo B, a Islândia está classificada para a Eurocopa, o Japão, um time sempre muito forte, Noruega e Espanha, que vem crescendo demais no futebol feminino, e não ser a gente tenha a China, a Austrália, a Holanda e a Suécia, que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Eu não vejo que é um torneio fraco, Denilson. Então, se citou aí as melhores seleções. Eu acho que só está faltando a Alemanha e os Estados Unidos. Se citou as melhores seleções, e o Brasil precisa estar e jogar contra as melhores seleções, que bate muito no que a gente já vem falando há um bom tempo, essa questão da cobrança das meninas. Jogamos umas Olimpíadas, as meninas resgataram, de certa forma, um sentimento bacana com o torcedor, e aí perde, aí cai no assunto de que não tem um patrocínio, de que não tem um apoio. E aí a gente fica numa situação, como é que a gente vai exigir dessas meninas, se a estrutura é mínima de trabalho. Poucas dessas meninas conseguem viver do futebol, como é o futebol masculino. E aí você tem a oportunidade de ir para a Europa, de disputar um torneio com as grandes seleções, para ter visibilidade, para dar experiência para essa seleção nova, essa seleção mais jovem. A seleção brasileira acaba escolhendo não ir. E lembrando que no próximo ano a gente não tem nenhuma competição importante, né? Nós vamos ter a Eurocopa Feminina, que vai acontecer na Holanda no mês de junho, e não tem nenhuma outra competição importante para a seleção principal. Terão apenas amistosos nas datas FIFA. E esse seria realmente um grande torneio para o Brasil. Mas segundo a CBF, é caro. Ficou muito caro levar a seleção, não vale a pena. Olha a bola levantada, o toque de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Passamos de 17 minutos neste primeiro tempo. A Itália tem uma boa marcação, e chega com um perigo no gol da seleção brasileira, na bola parada. Mas eu preciso um pouquinho mais de atenção nessa bola parada, porque as duas vezes que a seleção da Itália chegou, chegou nessa bola parada. Então a marcação tem que ser um pouquinho mais justa, prestar um pouco mais de atenção nesse lance. Futebol feminino é na Band. Caixa, negociar as dívidas atrasadas. Está mais fácil. A Marta vai disputar mais uma vez o título de melhor do mundo, com uma norte-americana e com uma alemã, a Lloyd e a Beringer. Essa tal de Lloyd, ela joga muito. Muito, muito. Para mim é a que vai ganhar. Joga muito realmente. Viveu um grande ano, né? Se não viveu a seleção norte-americana, ela viveu. Boa bola da Fabiana, hein? Já fez o toque para a Gabi Nunes. Não teve domínio. Luta pela bola ali por baixo. A Camila. Bem, bem agora a Mônica. Na boa ganhou a Mônica. Com estilo a Mônica. Ela que joga na Austrália. Chegou praticamente em cima da competição. A Bia colocou na frente. A Bia! Saiu do gol a grite para fazer a defesa. A Bia chegou com determinação, com vontade. O futebol da Bia, que vai jogando no Steel Red Angels da Coreia do Sul, vem crescendo muito, Denílson. A Bia é o seguinte, Théo. A gente já trabalha com a Bia, né? O documento da Bia joga um tempo na seleção brasileira. Quando ela pega essa bola de frente, ou quando ela parte de frente para o gol adversário, dificilmente ela perde o lance. Porque ela é muito forte. Quando ela consegue esse espaço, quando ela fica muito parada lá na frente, aceitando a marcação, ela não consegue jogar. Quando ela sai da área e parte de frente, ela é mortal. E vem de novo a seleção brasileira. A tentativa ali pelo meio. A Andressinha. A bola escapou, vai ficando lá do outro lado com a Tuqueri. Tuqueri que joga no Sacaria. É arremesso lateral para o time italiano. Um restaurante em crise tem solução, mas a receita nem sempre é doce. Em janeiro estreia Pesadelo da Cozinha com o chefe Eric Jacquin. Fique ligado. Ali você viu a Linari, outra jogadora da Fiorentina. Bacana a sua participação com a hashtag FuteBandi. Esse é o nosso canal. Esse é o nosso link para você participar com a gente. Para você ajudar a gente a fazer a transmissão. Já já a gente coloca na tela aí mais uma pergunta para o Denilson. 0x0 Brasil-Itália. É o jogo mais duro desta oitava edição da Copa Caixa de seleções. Copa Caixa Internacional de seleções. Gol do Brasil. Formiga. Formiga que vai se despedindo. Formiga que é impressionante quando ela pega na bola. O torcedor de Manaus vem junto. Está ali a Formiga na marcação. Sempre com muita disposição. Parada duríssima. Deixar para trás a Formiga. Chega para ajudar. Chega para roubar essa bola a Fabi. Coloca na frente. Observe uma marcação mais forte da Itália. A Itália também que tem algumas jogadoras poupadas. A Itália que se classificou para a Eurocopa. Como eu disse. Está num grupo onde tem Alemanha, Suécia e Rússia. E uma jogadora que a gente citou no início da transmissão com a expectativa que é a Gabi Nunes. Ao contrário do que aconteceu nos primeiros dois jogos. Da Andressinha demorar a entrar no jogo. A Andressinha começou o jogo muito bem. Vem no meio de campo. Recupera essa bola. Parte de frente. Tentando fazer o meio de campo do Brasil jogar. A Gabi Nunes ainda não se encontrou na partida. Bruna Benítez. Mais atrás com a Bárbara. Chama aqui do outro lado a Mônica. Domina a Mônica. Levanta a cabeça. E bate para frente. A Marta não está. Porque a Marta pediu dispensa. Para esta competição. Boa bola, hein? De o jeito que a Bia gosta. Tenta ganhar a marcação. Ganha o escanteio. Só que a Habitagem está marcando ali. Tiro de meta na entrada da Guani. Denilson, por que o futebol feminino que já mostrou tanta garra não é valorizado como deveria ser? Rodrigo Santos, um abraço. Bate muito no que a gente vem falando, né? De patrocínio, de apoio, de campeonatos importantes que a Seleção Brasileira... Você acabou de citar aí o torneio de Algarve com as grandes seleções, as melhores seleções. E o Brasil, tendo a possibilidade de estar, não querem estar, né? Escolheu não estar nessa competição. O que falta para a Seleção Brasileira é isso. É um pouco mais de visibilidade, é um pouco mais de apoio para que essas meninas... E para que a gente que trabalha e comenta o futebol feminino cobre um pouco mais dessas meninas. Ali a Formiga, domina, já faz o toque para a Fran. Formiga e Fran. Mais atrás quem chega é a Bruna. O Brasil vai invadindo o campo da Itália. Chegamos na metade do primeiro tempo. Fran. Essa é a Mônica. Já faz o toque aqui do outro lado, uma bola difícil. Acabou saindo pela linha lateral. Agora o Brasil, que tem cinco modificações com relação ao time titular, vai sentindo, né, Denilson? Não é o mesmo jogo que a gente viu contra a Costa Rica e contra a Rússia. Porque tinha muita liberdade, né? A Seleção Brasileira com muito mais qualidade. Essa Seleção Italiana, pelo menos na questão de marcação e na vontade, se equipara muito à Seleção Brasileira. Então a Seleção Brasileira com dificuldades nessa movimentação, nessa saída de bola. Por isso que é importante essa jogadora que está disputando a bola agora, a Gabi Nunes, ajudar a Andressinha a desenvolver esse jogo no meio de campo. É uma marcação fortíssima da Itália, hein? A Itália, antes do futebol não se desenvolver na Europa, era um time mais forte, mas aí ela acabou ficando para trás. Aí a Alemanha cresceu, a Inglaterra cresceu, a Espanha vem crescendo, a Suécia cresceu, e a Itália ficou um pouquinho para trás. Tanto é que a Itália, ela foi vice em 93 e em 97 da Eurocopa. Esses são os títulos mais importantes do futebol feminino da Itália. Precisa também de um investimento maior na Itália. Diga lá, Nevaldo. Não, em cima do que você está falando da Itália, duas jogadoras importantes não estão relacionadas para essa partida. Eu fui levantar a informação, disseram que, em disposição, tirou duas jogadoras. A Saragama, que fez gol, a Zagueira fez gol no primeiro jogo, e a Piemonte, que fez gol no segundo. Então, são duas atletas poupadas, talvez, para o jogo de domingo. É, devem estar em condições, né? Então, está chegando no inverno na Europa, enquanto que nós estamos chegando no verão. E nós estamos vivendo aí o dia em Manaus, temperaturas entre 26, 29 até 30 graus. E é um clima muito úmido, né? Então, quem não conhece realmente, sente um pouquinho. Mas devem ter todas as condições para encararem a seleção brasileira no próximo domingo, na grande final da Copa Caixa. E a grande final do Campeonato Colombiano, você assiste neste domingo, às nove da noite, ao vivo, só no Band Esportes. Fica o nosso convite também, a Band, o Band Esportes, apoiando o Handball, que é um dos esportes mais praticados no mundo. Você vai curtir, neste sábado, à uma da tarde, o segundo jogo da semifinal, entre Metodista e Blumenau, sábado, às duas da tarde. E na sexta-feira à noite, no Band Esportes, a partir das sete e meia da noite, você tem os jogos iniciais dessas semifinais, os dois jogos, a partir das sete e meia da noite. Os jogos vão acontecer no ginásio Adib Moisés Dib, em São Bernardo. De repente, você que é de São Bernardo, da região de São Paulo, comparecer, dá uma força para as meninas. Na sexta-feira, a partir das sete e meia da noite, e no sábado, a partir das onze horas da manhã, a entrada é franca. E o Handball no Brasil vem crescendo demais. E existem, né, alguns números desencontrados. Alguns falam que o Handball é o terceiro esporte mais praticado no mundo, outros falam que é o quinto. A gente pode colocar entre os cinco mais praticados do mundo. Machucou. Andresinha. E parou aí. Quem está caído, Nivaldo? Caída. É a Gabi Nunes, ela está sentindo uma pancada nas costas aí, e imediatamente o árbitro pediu a entrada do pessoal do departamento médico. E aí a gente está vendo o lance, ó. Uma entrada por trás da Guani. E esse é o assistente aí, ó, do time italiano, ó. Quem se inferiu agora há pouco, o Nivaldo Descilo, grita mais do que o Cabrini. Sentindo muito ali a Gabi, hein? Departamento médico do Brasil trabalhando, ó. E no momento que encostou ali, ela sentiu. Eu vi um lance até normal. Eu também vi. Quando o doutor tocou ali, ela fez um gesto de dor, né? Me surpreende um pouco, mas o lance é o lance. Para mim, um contato até normal de jogo, né? Vamos lá, a galera participando com a gente. Hashtag Futebando e Bombando, mais uma vez. É o João Paulo. Denilson, com uma mulher no banco, o Brasil melhorou? Primeiro que, João Paulo, um grande abraço. Independentemente de ser homem ou mulher na seleção brasileira, no comando da seleção brasileira, a gente tem que analisar o trabalho que vem sendo feito. O Vadão fez um trabalho interessante ao longo desses dois anos e pouco, quase três anos. Construiu a seleção permanente, que nós citamos aqui. E aí já falaram que era um projeto só para a Olimpíadas e tudo mais. Mas a Emily está chegando agora. A Emily está ganhando a confiança das meninas agora. Tanto é que a gente consegue ver, por exemplo, eu noto, nessas jogadas ensaiadas, um pouco de diferença do que vinha com o Vadão. Mas o Vadão também priorizava um pouco a posse de bola. O Vadão também tirou um pouco daquela bola longa, daquele jogo, daquela dependência da Marta. É importante a gente ter, logicamente, a Marta e a Marta jogar e chamar a responsabilidade e tudo mais. Mas o coletivo é o que tem que falar mais alto. E a Emily parece que vai nesse caminho também. Vem de novo a seleção brasileira com a Bia. Abre o jogo na direita. A Gabi Nunes está pedindo na área. Saiu o cruzamento. Tentativa da Andressinha. Ajeitou para trás. Veio a pancada de fora. Tem sobra de bola com o Brasil ainda com a Fran. Bateu para o gol para a defesa da Grite. Muito legal. Você de todo o Brasil curtindo com a gente. Brasil, Itália, futebol feminino no campo da Band. E dá um abraço também para os companheiros radialistas de todo o Brasil que estão curtindo este futebol feminino aqui na Band. Ali o toque à frente. A bola vai ficando com a Bárbara. Passamos de 28 minutos neste primeiro tempo. E tem campeonato português, hein? O Porto jogando em casa, recebendo o Marítimo. Amanhã, seis e meia da tarde, ao vivo, no Band Esportes. Porto que vai jogar contra a Juventus nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. E eu tenho falado desde o início da Liga. Olho na Juventus. Olho na Juventus. E você vai curtir tudo a partir do dia 14 de fevereiro aqui na Band. Nas oitavas de final. Afinal de contas, a Band é o endereço da Liga dos Campeões da Europa. Um grande confronto, né? O PSG contra o Barcelona. E daqui a pouquinho, no intervalo Band, você tem um top goals deste confronto duro. PSG e Barcelona. Olha que a gente está falando de Liga. Eu não vejo o PSG com muita chance nessa Liga dos Campeões. Mas, independentemente de pegar o Barcelona, acho que é um time que regrediu do ano passado para este, Nilson. O projeto PSG, milionário, quando contrataram o Ibra e tudo mais, era justamente focado na Liga dos Campeões, em ganhar a Liga dos Campeões. Não conseguiram. O Ibra acabou saindo. O Lucas, por exemplo, nessa temporada, ganhando confiança, jogando mais. Está jogando muito. Jogando mais, ganhando confiança. É que o Tite tem os seus nomes e os seus preferidos, né? Mas é um jogador que você tem que olhar com um pouco mais de atenção, porque realmente vem fazendo uma temporada muito boa. Mas realmente eu concordo com você. É um time que, de repente, possa chegar na final de novo, né? Olha a Bia. Olha a Bia fazendo filinha. Saiu o cruzamento. Toque de cabeça. Goal é do Brasil. Andrecinha de coca legal. Ela é baixinha. Ela só tem 1,61. Mas a Bia deu uma assistência. A zaga colaborou. E Andrecinha faz a festa. Agora, aos 30 minutos do primeiro tempo. O Brasil tem 1. A Itália tem 0 de Valdeciro. Olha o que fez a Bia pelo lado esquerdo. Ela encarou a marcação. Tentaram a falta. Ela se livrou. Fez o cruzamento na medida. Andrecinha só complementou. 1 a 0 Brasil. Segundo da Andrecinha. Brasil na frente num jogo que estava complicado, hein, Tão? Denilson, Andrecinha e apareceu o futebol da Bia. As duas, né? As duas melhores jogadoras da seleção nesse torneio. É justamente Bia, que é a artilheira. E ali aparece a Bárbara para colocar essa bola pela linha de fundo. E a Andrecinha que está dando mobilidade para o jogo da seleção brasileira. Um pouco mais de Gabi Nunes nesse sistema, nesse setor de meio de campo. Mas você vê o que a Bia é forte, né? A jogadora da Itália dá uma, dá duas. Ela mantém em pé. Consegue sair da marcação e faz um bom cruzamento. A Bia é forte realmente fisicamente. Tem 1,74. Que para o futebol feminino é uma boa estatura. Vamos para a cobrança. É a Parise colocando no primeiro pau. Afasta a zaga do Brasil. Recuperação de bola da Itália. Tenta chegar ao time italiano. Tira de cabeça lá do outro lado a formiga. Passou essa bola pela Chu. A recuperação italiana, mas já volta ao Brasil. Vem na base do lançamento. Uma bola comprida. Buscava lá do outro lado a Camila. Sai do gol a grite. Coloca para frente. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã. Tem o jogo aberto na tela da Band. Na apresentação da Renata Fan. Onde você curte sempre as informações com o Nivalde Ciro. Direto de Manaus. Da Copa Caixa Internacional de Seleções. E toda a movimentação do seu clube. Neste dezembro de contratações, de formação de clube. Para a próxima temporada. E na sequência, você de São Paulo, de boa parte do Brasil. Fica com os donos da bola. Na apresentação do Crack Neto. Recuperação de bola italiana. Aperta a marcação. O time do Brasil. O toque atrás. Você estava por ali a Gale. Formiga. Passa de categoria. Para ela. Para a Bia. Para a velocidade da Bia. Já saiu o lançamento. Essa bola vai passando lá do outro lado. Vai chegando a Gabi Nunes. Chutou a Gabi Nunes. Tem sobra. A pancada para fora da Bia. Uma bola prensada que sai pela linha de fundo. Tive impressão de escanteio. E aí você está vendo a blitz do Brasil. Primeiro foi a Gabi Nunes. Depois a Bia. Chutou a jogadora. Chutou a bola. E ela vai pela linha de fundo. Você está vendo o lance de novo. Andressinha fazendo uma partida muito boa. Fazendo um bom primeiro tempo. Se movimentando. Encontrando o espaço. Numa defesa bem postada. Um sistema defensivo bem postado da seleção italiana. Fazendo um bom primeiro tempo, Andressinha. Vamos para a cobrança do escanteio. Ali a forminha começando com a Beatriz e com a Bia. Andressinha vai para a cobrança. Com a Bruna no time, o Brasil ganhou estatura. Ganhou altura. É a jogadora mais alta da seleção brasileira. Com 1,78. Ali você viu a Mônica que tem 1,74. O árbitro. Ricardo Ribeiro vai lá. Conversa com as jogadoras. Autoriza a cobrança. É mais um bom momento para a seleção brasileira em busca do seu segundo gol em Manaus. A jogada ensaiada aí. Vem a batida de fora. Só que agora a recuperação é da Itália. Tenta sair da base do contra-ataque. O Brasil está aberto. Só tem atrás a Fabi. A ligação feita aqui do outro lado com a Príncipe. Dominou a Príncipe. Colocou na frente. A Bárbara bem adiantada. Vai chegar no time italiano. Veio a pancada. A Bárbara tocou na bola. Tocou na trave. Tem só para batida para fora. A Bárbara chegou ali batendo na bola. E a Bárbara foi lá. Deu um tapa. Você está vendo o lance de novo. Uma saída rápida. Um bom toque de bola. A Príncipe acabou aqui tocando. Veio a pancada de fora da Bonacea. E quase o gol italiano. Vou falar um negócio para você. Que contra-ataque bonito, viu, Théo? Merecia ter terminado em gol. Em velocidade. Três toques já chegaram ao gol da seleção brasileira. E a Bárbara fez uma excelente defesa. Realmente uma bela jogada da Itália. Olha, uma pancada. Uma pancada consciente. A Bárbara deu um tapa na bola. Ela explodiu na trave. Você vê que ela fica balançando a trave. E aí a pancada para fora pegou muito embaixo. A bola foi quase nos braços da galera. Como é que está o Cabrini no banco italiano, Nivaldo Nessilo? O Cabrini, ele pensa e o Rosário Amêndola fala, grita, berra. Agora com relação a Bárbara, ele está mais calmo agora, depois de ter sofrido o gol. Já ficou mais nervoso o Cabrini. Com relação a Bárbara, eu falei, Bárbara, você sabe que se o Brasil não tomar gol nos dois jogos, o Brasil é campeão. Ela falou para mim, não vai colocar esse peso em cima de mim não. Por favor, vamos dividir isso daí. Brincando, claro. Mas a Bárbara foi fundamental para o Brasil seguir na frente e aí com uma vantagem para o título, né, Théo? A Bárbara cresceu muito como goleira da seleção brasileira, né? Eu só acho que tem um probleminha só na Bárbara, que é a estatura de 1,71. Mas é difícil, olha a pancada de fora, é difícil a gente encontrar no futebol feminino goleira com mais de 1,80 de altura. No Brasil é complicado. A Letícia, que está no banco de reservas, que joga no Corinthians Aldaques, tem 1,74. É jovem, 22 anos. A Viviane, a outra reserva, que joga no São José, aonde estava a Emely Lima, já tem 1,66. A gente viu a Emely gritando aí. Primeiro grito era com a Formiga. Recebe a bola, a Formiga. Faz o toque buscando a Bruna. O papo dos famosos num rolê, em que você vai querer pegar carona, hein? Em janeiro tem bate e volta. Fique ligado, aqui na Band. Tentava por ali a Formiga, acabou perdendo essa bola. Vem de novo a seleção italiana, quando desce, desce com perigo, hein? Já dá a opção aqui do outro lado, pedindo essa bola a Cacano. O jogo é lá, do outro lado, boa jogadora, boa na ceia. Essa é a titular, hein? Faz uma grande jogada, saiu o cruzamento. Vem a Bárbara, essa a Bonacé é boa jogadora, hein? A Bonacé, ela errou o cruzamento. Um cruzamento por baixo para a companheira, que entrava no primeiro pau, e ela pegou mal na bola. E jogou a bola na mão da Bárbara. Mas uma jogada individual perfeita. E a galera vai conversando com a gente, usando a hashtag Futebol. E a galera feminina vai chegando cada vez mais aqui no campo da Band. Andressinha, Beatriz, não decepcionam. A Luísa, a Lucileide Ferreira. Bianca Mieres. Debinha aqui. É titular, hoje está no banco de reservas poupada. Formigas, despedindo da seleção brasileira. E aí, o que você está pensando? O que você quer perguntar para o Denilson? Hashtag Futeband. Mais uma vez, bombando na sua noite de quarta-feira. Bacana a gente ter de volta na quarta-feira. Bola rolando no campo da Band. Estava com saudades. Já fez o giro lá do outro lado. A Príncipe. Recuperação de bola brasileira. Grande jogada. Opa! A falta em cima da Bia. Impressionante que está jogando a Bia, hein? A cara que ela pega assim, Théo, é difícil parar. É o jogo da Bia. A melhor característica dela é essa. Quando ela parte de frente para a adversária. Fica muito difícil. Só com falta mesmo para parar. Amarelo. Diga lá. Eu digo. Spinelli, camisa 18, tomou o cartão amarelo nessa falta da Bia. Uma das jogadoras mais importantes desse primeiro tempo, Théo. E ele diz. Spinelli. Recebendo o cartão amarelo. Aí a preocupação da Grit. A Grit que joga no Mozanica. E vamos para a cobrança de falta. A Gabi bate bem na bola. A Fran também bate muito bem na bola. Tá aí, ó. Um detalhe para você, a Fran. A Franciele. Um pouquinho mais atrás a gente vê a Camila. Essa bola é para bater para o gol, hein? E a Fran bate bem na bola. É especialista na bola parada. Tomou pouca distância. Autorizada a cobrança. A preocupação da Grit. Está a quatro passos do paraíso. Vai para a bola. Tentou colocar por sobre a barreira. Faltou altura. A recuperação do Brasil. Fabiana. Bom levantamento. Olha a Gabi. Dominou bonita a Gabi. Tenta encarar a marcação na grande área. Limpa de um lado, limpa de outro. Ela é habilidosa. Ela é danadinha a Gabi. Vai para cima a Gabi Nunes. Grande jogada. Saiu o cruzamento. É escantanho para o Brasil. Uma jogada para dar confiança, né, Theo? Ela fazendo um primeiro tempo muito discreto. Ela não está se encontrando. A marcação da Itália é muito boa. A movimentação que a Andressinha vem dando e vem conseguindo ter o espaço. A Gabi não está fazendo da mesma forma. De repente, uma jogada individual que dá certo, traz ela para o jogo, dá mais confiança para ela na partida. E aí, por todos os ângulos, o gol da Andressinha, o gol marcado aos 30 minutos. Você viu que foi no contrapé da goleira. A bola levantada, fechada, perigosa, perigosa. O toque de cabeça afasta a zaga da Itália. Tirada do outro lado a Cacano. Recuperação de bola é brasileira. Tentava jogar individual a Camila. Chegou por ali a Formiga. Aperta o time do Brasil. Toca mais uma vez a bola na base da velocidade. Subiu a bandeira do Alessandro Matos, pegando a posição adiantada. Não tivemos a parada para a hidratação. Temperatura de 25 graus neste momento em Manaus, na capital do estado do Amazonas. Amazonas é a terra dos bois, garantido e caprichoso. Então, deveremos ter aí 46, 47 minutos. Fabiana muito inteligente nesse lance agora. Ela dá um passo, deixando a jogadora da Itália em impedimento. Já é a segunda vez que o Brasil dá essa oportunidade para o contra-ataque para a Itália. Vamos para a cobrança no começo lateral com a Tucheri. Lá atrás, coloca a cabeça na bola Linari. Já vai saindo a Cacano pelo meio. A falta marcada, a falta que pertence à seleção italiana, a falta em cima da Gali. Passamos de 40 minutos nesse primeiro tempo. Aí o técnico italiano. Vamos para a cobrança. É a Estraque levantando essa bola. Sai do gol a Bárbara para fazer a defesa. Já faz a ligação, tenta sair na base da velocidade do Brasil. Recebe a Camila. Fica sem opção a Camila. Ela olha, olha, olha. Ninguém chega. Ninguém chega na aproximação. Por isso ela atrasou para a Mônica. Mônica para a Formiga. Dominou a Formiga. De novo para a Camila. Agora tem de partir para a jogada individual. Preferiu o toque à frente. Bola curta. Luta por ela. A Bia. Mônica. Formiga. Olha o time italiano. Olha o time bem treinado, né? A gente vê que é um time... A marcação é forte. Dá para observar direitinho a marcação italiana quando o Brasil tem a posse de bola aí no meio de campo. E aí roubou mais uma vez a Itália. Era a última ali a Mônica. Atrasando com a goleira Bárbara. Tenta sair jogando com os pés. É uma outra forma da Bárbara jogar que a gente está vendo com a Emily. Ela jogando com os pés. Mas eu não sei se a Bárbara é a jogadora para sair jogando ali atrás, não. Não tem essa habilidade toda, não. Tem um lance ali que eu percebi ela pedindo uma bola no pé dela, né? Para ter cuidado que a bola está subindo um pouco. Ela está preocupada, né? Nesse recuo para ela de ela cometer algum erro. Futebol feminino é na Band. Caixa, negociar as dívidas atrasadas está mais fácil. Daqui a pouquinho muitas atrações para você no intervalo Band, hein? Você vai ver grandes gols da Liga dos Campeões da Europa. Confronto entre PSG e Barcelona. E vai ver também gols pelo mundo. Vai ver a desclassificação do Atlético Nacional da Colômbia no Mundial de Clubes. Amanhã é um real entrando em campo. Me deu para ouvir aqui no áudio ambiente alguém do banco falando, né? A Bárbara dribou para o lado errado. Gabi. Faz o toque atrás buscando a Mônica. Mônica Formiga. Sai da marcação. A Formiga. Abriu o jogo aqui do outro lado com a Camila. Volta com a Formiga. Aqui está muito congestionado. O Brasil jogou muito pouco pela direita. Formiga. Bruna. Já abriu a Fabiana. Tentativa com a Andressinha. O toque de bola para a Fran. Outra vez a Fran. A Fran para a Formiga. Se fecha o time italiano. Essa é a Xu. Teve poucas oportunidades nesse primeiro tempo. Fran. Sinalizou. Ninguém passou. Por isso ela segurou. E chamou mais uma vez a Formiga. Um minuto. Bia. Boa bola para a Bia. A tentativa mais à frente. Você viu a informação aí. Vamos até 46. Na informação do Nivaldo Decilo. Bruna. E o recuo para a goleira Bárbara. Demilson. Primeiro tempo. Por enquanto o Brasil. 1 a 0. Gol marcado pela Andressinha. Aos 30 minutos. Primeiro o Brasil. A Camila. Por exemplo. A própria Fran. É uma jogadora que já. Um pouco mais experiente. Do que o Gabi Nunes. Gabi Nunes. Fizeram uma partida discreta. Essas meninas. Era uma oportunidade de mostrar um pouco mais de serviço. Elas não conseguiram nesse primeiro tempo. Provavelmente a Emily vai fazer essas modificações. Tamires. Colocar mais mobilidade. A Thaisa no meio de campo que também tem qualidade. Gabi. Enfim. Olha a Andressinha. Abriu o jogo. Andressinha. Boa bola. Saiu o cruzamento. Andressinha. Limpa a jogada. Se ficasse ali poderia ser pênalti. Colocou atrás. Vem a pancada da Camila. Para a boa defesa da Grit. Você está vendo aí. Tudo normal. Tentava a jogada da Andressinha. Fecharam a frente dela. Ela fez o toque atrás. E a Camila com estilo. Acabou batendo. Mas o chute saiu fraco. Ficou suave para a Grit. Andressinha. Já passou para receber a Fabi. Domina a Fabi. Olha para a área. Tenta encarar a marcação. A Bia está na área. A Xu na área. Gabi Nunes na área. Saiu a Bia. Pediu. Quis. Recebeu a Bia. A tentativa mais à frente para a Gabi Nunes. Tentou a batida. Chegou travando com ela. Linari. A sobra do Brasil. Saiu o cruzamento. Não tinha ninguém do Brasil dentro da área. A bola passa. Fica fácil para a seleção italiana. E se algumas jogadoras da Itália dão aquecimento mais leve. Poderemos ter alguma substituição. Sai jogando a Guani. Com liberdade. O toque na grande área. Vai virar e pênalti. O pênalti está marcado. O pênalti cometido pela Bruna. O pênalti em cima da Boracea. Pênalti marcado. Foi pênalti, Denilson. A Bruna abraça. A Bruna abraça a jogadora da italiana, a Bonacea, cometendo o pênalti. Ninguém marcou a Guani. Ela foi levando, levando, levando. Diga lá, Nivaldo. Deu cartão amarelo para a Bruna. Pênalti para a Itália. E a Itália tem aí a possibilidade de empatar o jogo. E a Bárbara pode perder a sua invencibilidade. Bonacea é quem vai para a cobrança. Me parece, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos para a cobrança. 46 minutos. Vai ter cobrança. Aí está a cobrança. Correu. Bateu e o gol. Gol... É... Da Itália. Paris e na cobrança de pênalti para empatar o jogo. Agora aos 46 minutos. No final do primeiro tempo. O Brasil tem um. A Itália também tem um. Nivaldo Dresilo. Ela bateu com consciência. A Bruna para um lado. A bola para o outro. Empatado o primeiro tempo. As brasileiras saem chateadas. As italianas comemorando esse resultado parcial. E a cobrança, Denilson? A cobrança com muita perfeição. Mas a Bárbara facilitou, né? O pênalti. Porque ela sai antes, né? Para o lado direito. Aí a jogadora da Itália teve a tranquilidade de jogar do lado esquerdo. Segura aí a jogo rápido. Já já muitas atrações para você no intervalo Band. Tem muita rede balançando, hein? Futebol feminino é na Band. Estamos de volta com imagens ao vivo da Arena da Amazônia. Intervalo de jogo, finalzinho do intervalo. O Brasil vai empatando com a Itália. Um a um. Jogo duro. Os dois times invictos. Dois times com 100% de aproveitamento. Veja o Brasil em campo. A Itália vai chegando. Alguma substituição. Nivaldo Nessilo. A seleção brasileira é a mesma que terminou o primeiro tempo. A mesma que começou o jogo. A Itália, por outro lado, vai mudar duas vezes. A número 15, Bergamachi, que já tem um gol na competição, entra no lugar da 17, Cácamu. E a Bartoli, que é do sistema defensivo 2, ela que já foi titular nos dois últimos jogos, entra no lugar da Guanin, com a camisa número 7. Ok. Então, temos duas substituições na equipe da Itália. Bergamachi é uma meia, né? Joga na Suíça. É a única jogadora que joga fora da Itália. Enquanto que a Bartoli joga na Fiorentina. Voltando aí o time italiano, o time do Brasil já está em campo. E aí eu pergunto pra você, Danilson, onde é que o Brasil tem de melhorar pra vencer essa partida e continuar com 100% de aproveitamento? Não, primeiro um pouco mais de movimentação no meio de campo. Uma movimentação que a gente viu nos dois primeiros jogos, mas tinha a Gabi, tinha a Thaisa nesse meio de campo. O Brasil precisa melhorar a mobilidade nesse sentido. Se a Gabi Nunes entrar no jogo, participar um pouco mais do jogo, o Brasil vai melhorar. A seleção da Itália tem uma marcação muito forte no meio de campo. Então é necessário essa movimentação, até pra ajudar a Fran nessa saída de bola, até pra ajudar a Formiga nessa saída de bola. Porque as jogadoras trabalham bem nessas duas linhas, a Formiga e a Fran, com as jogadoras de defesa. A Fabiana, a Bruna, a Mônica, a Camila, pelo lado esquerdo e melhorar um pouco mais a Camila nesse setor. Porque a Tamires, que é a titular da posição, é uma jogadora que defende muito bem e sai com muita vontade pro ataque. A Camila tá um pouco tímida nesse sentido. Olha os seus cronômetros, Ricardo Ribeiro. Volta a rolar a emoção no campo da Band. Partiu! Segundo tempo de Brasil-Itália pra você. Lembrando que com este resultado, o Brasil termina a fase de classificação na liderança. Sete pontos, a mesma pontuação da equipe italiana, mas o Brasil tem dez gols de saldo, enquanto que a Itália tem seis gols de saldo. A Itália venceu a Rússia no primeiro jogo por 3 a 0, depois venceu a Costa Rica 3 a 0. O Brasil venceu a Costa Rica no jogo da estreia por 6 a 0, e no último domingo venceu a Rússia por 4 a 0. Hoje, você viu, já tivemos o jogo entre Costa Rica e Rússia, a vitória da Rússia por 3 a 1. Cobrançador arremesso lateral. Ali o árbitro está dizendo que a jogadora acabou levantando um dos pés, e por isso a reversão, a aposta de bola é do Brasil. Esse é o Ricardo Ribeiro, que em 2014 foi considerado o melhor árbitro do campeonato brasileiro. É um árbitro de 37 anos de idade, e ele é FIFA desde 2009. Sai jogando a Mônica. Abre o jogo a Mônica, chamando a Camila lá do outro lado. Segura a bola de novo para a Mônica. Já dá a opção ali a Formiga, a tentativa mais à frente, tentativa com a Gabi Muniz, a recuperação de bola da Itália. Já faz a ligação lá do outro lado da Parise. Tenta subir pela primeira vez, o time italiano vai saindo do gol para ficar com a bola bárbara. Andressinha. Vem buscar o jogo Andressinha, deixando com a Fabiana. Diga lá, Nevaldo. A Andressinha com a camisa 14 Tuccieri, elas estão se estranhando, e não é há pouco tempo, não. O quarto árbitro já deu uma olhadinha, daqui a pouco pode pintar cartão duplo. Ali a Bruna, e aí você está falando, aconteceu, né? A Tuccieri deu uma pegada agora por trás na Andressinha. Descendo muito próximo do lance ali, percebeu, né? A Andressinha, que foi o destaque junto da Bia no primeiro tempo. E olha a cara do Andressinha pra Tuccieri, ó. Olhou e falou, viu quem era? É ela. É ela. É tu! Fabi. Tenta jogar da Fabi. Aos trancos e barrancos vai passando a Fabi. Recuperação de bola italiana. É um time forte. É um time também que não... Não tem moleza não. Marcação dura, marcação forte. Mais uma falta. E já dá pra perceber que mudou um pouco o comportamento da seleção italiana. Joga mais no campo do adversário. Adiantou um pouco essa marcação pressão, dificultando a saída de bola do Brasil. Vem de novo a seleção brasileira. Já fez o toque à frente. Sai do gol a grite. Tem a aposta de bola a grite, olha pra frente. E dá um balão. Vamos chegando aos três minutos. E você pode conversar com a gente usando a hashtag Fute Band. Esse é o link. Esse é o canal. Pra você mandar a sua pergunta para o Denilson. Fazer o seu comentário. Dar a sua opinião. Fique à vontade. O importante é ter você participando com a gente aqui na Band. Curtindo a Copa Caixa Internacional de Seleções. 1x1 Brasil-Itália. Resultado do primeiro tempo. Parise pra Itália de pênalti e Andressinha de cabeça para o Brasil. Afasta ali atrás a Capitã Bruna tenta sair na base da velocidade do Brasil. Bia foi puxada. Foi puxada a Bia. Ali a falta da Strack. Já cobrada com velocidade. Tenta subir o time do Brasil. Gabi. Muita firula. Tem que soltar essa bola. Esse é um problema da Gabi. A Gabi Nunes. A gente viu a Gabi trabalhando desta forma na Copa do Mundo Sub-20 em Papua, Nova Guiné. Às vezes segura demais a bola. Isso aí tem de arrumar. Porque é uma garota de apenas 19 anos de idade. Aí é um trabalho da Emely Lima da sua comissão técnica. você viu aí o banco falando baixo, baixo. Esse tipo de comportamento da jogada individual quando você exagera muito em uma jogada individual uma das soluções de você tentar solucionar o problema é você trabalhar o campo reduzido. Você trabalha o campo reduzido e obriga a jogadora a jogarem a dois toques. e aí vai perdendo esse cacuete de sempre tentar o drible. Olha a Emely ali do lado do banco gritando com as suas jogadoras. A bola recuada para a Gritte. E é a Chu. Todo mundo grita com a Chu. Vai Chu, vai Chu, vai Chu. Só ali fora com a esperança e vai chover não. Vai Chu. É a jogadora do Corinthians Aldax de 26 anos de idade atacante da Seleção Brasileira tendo aí a oportunidade da Emely Lima. A gente falava no último jogo da Rosana a Rosana foi convocada. Ela acabou se machucando e ela não está mais no PSG. ela voltou para o Brasil vai buscando o time para o próximo ano. Ela foi convocada acabou se machucando e depois ela saiu dando oportunidade para outras jogadoras. A gente não tem nesse time a Erika a Cristiane que está no Paris Saint-Germain estão em atividade com o Paris Saint-Germain. Não é um torneio FIFA por isso não foram liberadas e não temos a Marta que pediu a liberação. Essas jogadoras que geralmente atuam na Seleção Brasileira. E a Andressa Alves que atua no Barcelona também poderia ser convocada mas está ainda jogando pelo Barcelona na Europa está em atividade. As quatro titulares Andressa Alves a Erika com essa aposentadoria possível aposentadoria aposentadoria a Flamengo até confirmou com o decilo no primeiro jogo no final a Silo perguntou para ela se tinha algum jeito alguma esperança de continuar ela disse que não continuaria a Erika tem muitas funções consegue jogar de zagueira de atacante no meio de campo de repente ela é uma possibilidade a Mayara Bordin também que joga nesse setor do meio de campo já conhece a Thaisa são parceiras então essa questão da adaptação e do entrosamento é importante e quando você troca de treinador todas as jogadoras que não configuram não configuram na primeira convocação tem que manter as esperanças manter as esperanças por exemplo a Thaisinha uma jogadora que está no futebol asiático uma jogadora de velocidade joga pelos lados do campo então todas essas jogadoras que não foram convocadas agora para esse torneio continuarem trabalhando nós temos a Copa a Liga dos Campeões Feminina em andamento lá na Europa nas quartas de final a gente tem o Rosengard jogando contra o Barcelona Rosengard que é da Suécia e no outro confronto Rosengard que é o time da Marta e no outro confronto a gente tem o Bayern encarando a equipe do Paris Saint-Germain confrontos duríssimos e tem também os campeonatos nacionais em andamento e vê como a Itália marca mais em cima agora vai subindo mais uma vez a seleção brasileira vamos chegar aos 8 minutos ali a falta de segunda a sexta a partir das 11 da manhã tem jogo aberto na tela da Band a apresentação da Renata Fan a falta em cima da Camila abertura aqui do outro lado inverteu tudo com a Fabi passe errado da Fabi arremesso lateral está aí um detalhe para você a Fabiana 80 jogos agora com a camisa da seleção brasileira essa é a Fran a Fran Ciele 27 anos de idade 1,60 de altura volante do Corinthians Aldax o Corinthians Aldax foi o campeão da Copa do Brasil o Flamengo foi o campeão brasileiro neste ano aí a Parise capitã italiana que fez o gol de pênalti vamos para a movimentação de bola um detalhe para você a Bia artilheira da competição com 4 gols marcados olha o banco italiano como grita Bartoli abriu o jogo a Bartoli estava impedida a jogadora italiana já subiu a bandeira lá do outro lado do Bruno Bosquilha no detalhe para você a marcação do impedimento a posse de bola é para o Brasil nenhuma dúvida olha o assistente o que grita um restaurante em crise tem solução mas a receita nem sempre é doce em janeiro estreia pesadelo da cozinha com o chefe Eric Jacquin fique ligado mais uma falta a bola acabou saindo pela lateral e ele marcou só arremesso lateral já cobrado pela Fabiana tenta sair o time do Brasil marcação forte italiana é bom também para essa nova seleção brasileira seleção da Emily Lima encarar uma marcação tão forte como do time italiano boa bola já se manda a Camila vai partir para cima da marcação da Bartoli Camila olhou para a área saiu o cruzamento a tentativa de cabeça era Schuh estava sozinha muito longe do gol uma bola fácil para a goleira Gritti chega por ali a Gabi Nunes e vai para a movimentação a Gritti vai voltando aí a Bonacea o pênalti foi em cima dela que joga no Brecha diga lá de cima duas titulares daqui a pouquinho Debinha e Tamires vão conversar com a Emily Lima Tamires joga na lateral deve sair a Camila e a Debinha teria várias opções aí a Emily para mexer no time vamos ver se o ataque da Bia você faria o que Denilson? eu tiraria a Schuh tiraria a lateral a Camila que fez um jogo discreto e tiraria a Schuh a Schuh jogando muito de costas para o adversário e ela é uma jogadora de velocidade e não está conseguindo se encontrar na partida Debinha pode jogar dessa forma pode jogar um pouquinho mais aberto centraliza um pouco mais a Gabi Nunes e dá liberdade para a velocidade da Debinha vamos ver o que vai fazer a Emily Lima essas duas substituições nesse início segundo tempo em Manaus na Arena da Amazônia Bia como está bem a Bia levantando essa bola Bia para tirar de cabeça a sobra de bola italiana insiste o time do Brasil com a Fran ali a falta diga lá Nivaldo então vem a Debinha atacante dois gols com a camisa sete vai embora a Schuh camisa nove a Tamires meia dúzia também tem um gol ela entra no lugar da Camila lateral esquerda por lateral esquerda ok as substituições já que se referia o Denilson as duas substituições na seleção brasileira vamos ver se o time ganha um pouquinho mais de qualidade principalmente no ataque está entrando a Tamires e ali atrás a gente vê a Debinha a Debinha que joga no Dalian da China 25 anos de idade 1,58 a Tamires que joga no Fortuna da Dinamarca 29 anos 1,61 de altura um gol marcado tem a Tamires dois gols tem a Debinha vai saindo a Camila da nova geração 22 anos de idade e vai entrando a Tamires a dona da lateral esquerda da seleção brasileira sai a Chu que teve a oportunidade do ataque do Brasil e entra a Debinha sempre uma ótima opção no time do Brasil pode dizer que a Debinha é titular absoluta mas vai caminhando para isso jogou de cabeça ali a Tamires a bola mais atrás vai ficando com a goleira Bárbara passamos de 12 minutos nesse segundo tempo nossa hashtag para você participar Fute Band passa recebe se manda ia se mandando a Fabi uma entrada dura em cima da Fabi e cartão amarelo para a Tuqueri recebeu o amarelo diga lá de Valdressinho pois é porque ela ela começou em cima da Andressinha aí resolveu não escolher quem tiver de amarelo vai apanhar tomou o amarelo agora vamos ver se ela sossega um pouquinho o futebol italiano então masculino feminino não tem conversa é o DNA chega chega junto e está reclamando ali no meio de campo a Parise a capitã conversando com o árbitro brasileiro a cobrança do Arrime a suratela uma bola bacana mais atrás com a Limari jogo duro jogo truncado é realmente o estilo italiano de jogar a bola seja como disse o Denis no masculino ou no feminino não importa se não é é apenas o oitavo time na UEFA no ranking da Europa é o oitavo time mas é um time duro é um time difícil realmente jogar o time italiano jogar contra já fez a ligação a Bruna tenta sair de trás a recuperação de bola italiana vai chegando a Itália boa bola à frente pode pintar o gol não já subiu a bandeira apareceu a bonaceia e já subiu a bandeira a informação Nevaldecilo Azurra Príncipe camisa 23 vai embora vem aí Hilária Mauro que já tem um gol titular também dessa seleção mudança na Itália Hilária Mauro que é jogador da Fiorentina saiu a Príncipe que é reserva e vai entrar Lária Mauro no time italiano e aí você está vendo a conversa ali da Emily Lima com a Thaísa daqui a pouquinho a Thaísa pode entrar e quem está no lugar da Thaísa Franciere e ela que vai embora deu para a gente ouvir o banco aí gritando vai Thaísa time titular do Brasil vai sendo formado novamente nesse segundo tempo as jogadoras que estavam sendo poupadas vão entrando na equipe brasileira está aí a Fran ela que vai sair daqui a pouquinho para entrar da Thaísa vem de novo o Brasil a ligação feita aqui do outro lado para Gabi Nunes vai embora Gabi Nunes não marca a posição adiantada do Alessandro Matos Gabi Nunes segurou fez o toque atrás para a Fabiana já passou a Gabi nas costas da Gabi e a bola vai ficando com a goleira grite é um banco do Brasil que vai participando bastante está sentindo a Gabi Nunes você vê lá no fundo já se preparando para entrar está aí você vê a observação também da Emily Lima com relação a Gabi Nunes a grande final do campeonato colombiano você curte neste domingo às nove da noite ao vivo só no Band Sports movimentação da Bárbara resultado que vai dando a primeira colocação nessa fase de classificação para a seleção brasileira e com isso o Brasil domingo na final joga pelo empate o Brasil que vai lutando pelo seu sétimo título na Copa Caixa Internacional de Seleções esta é a oitava edição só perdeu uma vez para o Canadá em 2010 e pela primeira vez é disputada em Manaus falta falta e vai pintar cartão a Bartoli recebe o cartão a falta em cima da Tamires uma jogada da Tamires aí partiu para cima uma jogada trabalhada no talento e agora vai pintar a substituição na seleção brasileira confirmação do cartão amarelo para a Bartoli vai entrando a Taís e vai saindo a Franciere vamos para a cobrança de falta para a seleção brasileira que bota pressão em cima da Itália substituição também na equipe italiana saindo agora a Príncipe agora entrando a Hilária Mauro aquela substituição que a gente que o Nivaldo já havia se referido algum tempo atrás vamos para a cobrança de falta para o Brasil Andressinha ali encarregada fica esperando a sobra Debinha na área mais uma vez a Mônica a Bruna a Formiga a Bia é um bom momento para o Brasil vamos para a cobrança de falta a bola levantada para tirar de cabeça lá do outro lado a Linari volta para o Brasil Taísa é a primeira participação dela no jogo está caída a jogadora italiana quem está caído ali é a Bartoli por isso o jogo foi paralisado para atendimento a jogadora italiana fica sentindo ali o tornozelo a Bartoli a grande final você curte aqui na Band neste domingo a partir das 6h30 da tarde na Band no Band Sports domingo aliás rodada dupla a partir das 4h30 da tarde tem Costa Rica encarando o time da Rússia é a decisão do terceiro lugar e depois você fica com a grande decisão Brasil-Itália na Band no Band Sports e a galera vai participando com a gente usando a hashtag FUTBAND a tendência é o Brasil melhorar não tem a dúvida a gente já viu a saída pelo lado esquerdo com mais velocidade detalhe a Camila chegando agora sendo titular e sentiu um pouco essa pressão não fez um bom jogo Tamires não né Tamires já está à vontade naquele setor do campo sair em velocidade da opção agora com a entrada da Taísa no meio de campo você vai ver que o Brasil vai equilibrar mais as jogadas nesse setor de meio de campo porque também já é uma jogadora que está com confiança e a Bartoli ele está sentindo pra caramba na cara de sofrência danada ia saindo ali o pessoal médico ela falou não, não, não volta aqui está doendo pra caramba você já participou de algum reality show Denilson? eu não o Antônio Cabrini o técnico da seleção italiana que foi campeão na Copa de 82 com o time masculino claro da Itália ele já participou de um reality show Ilha dos Famosos lá na Itália conhecido esse programa é, lá na Itália 2008 ele participou caiu fora rapidinho caiu ficou três semanas na Ilha dos Famosos e aí foi embora eu já fui convidado pra participar mas recusei o convite é mesmo? é melhor assim vamos lá vamos para a combrança de pauta Ilha dos Famosos três semaninhas ficou lá na ilha curtiu tudo e tal e aí foi expulso o nosso Antônio ele ficou lá em Honduras a Ilha era lá em Honduras passamos de 19 minutos desse segundo tempo vai levantar essa bola mais uma vez a Andressinha pertinho ali tem a Tamires também autorizada a cobrança Tamires Andressinha jogada ensaiada em Formiga tenta bater a Formiga explodiu em cima da Parise vai sobrança a bola com a Tamires deixou a bola sair pela linha lateral dá um arremesso dá a opção a Gabi Nunes fez o domínio a Gabi segurou essa bola vem de novo a Tamires boa bola da Tamires sai jogando a Gabi estava atrapalhando a tentativa é com a Gabi o corte foi feito vai ficando com a goleira grite 1x1 Itália e Brasil dois times até agora com 100% de aproveitamento na Copa Caixa o papo dos famosos num rolê em que você vai querer pegar carona em janeiro tem bate e volta fique ligado aqui na band aí o recuo para a Bárbara Bárbara sai jogando errado recuperação italiana o jogo é lá pela direita aperta a marcação a Tamires vai pintar o cruzamento olha o cruzamento sai com bola e tudo pela linha de fundo a jogadora Bergamachi por isso a posse de bola é brasileira fala tu Nivaldo de Silo pois é a Tuccieri acho que não vai ter tempo de bater em mais ninguém ela vai ser substituída vai embora a 14 Tuccieri Boatim 13 vem para o jogo daqui a pouquinho a jogadora do Verona Boatim vai entrar na seleção italiana ali a bola colocada à frente chega Gabi para fazer o corte de cabeça a Linari aperta a marcação o time brasileiro outra vez a Linari na base do chutão fez o domínio a Thais a bola acabou escapando a sobra é da Tamires Tamires chama a Bruna na verdade quem está ali é a Fabi a Fabi atrasando para a goleira Bárbara vamos chegando a metade desse segundo tempo escapou essa bola da Fabi segura a Fabi bem à frente do banco italiano já faz o toque gira bonito vai embora a Bia vai embora a Bia do jeito que ela gosta quem segura a Bia quem segura a Bia já fez o toque do outro lado com a Tamires vai para a Tamires essa bola saiu pela linha de fundo a Bia quando pega essa bola e coloca na frente quem segura essa mulher da Linherson eu te falo mais se ela dá o tapo pular de esquerda em velocidade porque ela dá o passe se ela continua conduzindo a bola ela passa pelo adversário é muito forte nessa jogada aí a bancada da Tamires a bola saindo pela linha de fundo vai buscando o seu segundo gol na competição a Tamires e aí a substituição a Boatinho entra no lugar da Tuccieri vai mexendo no seu time também o Antônio Cabrini batendo na bola a goleira grite recuperação é brasileira tentativa da Debinha corte por baixo ali da Linari a posse é do Brasil Gabi Nunes deixou a bola sair pela linha lateral já passou a Tamires ela mesma fez a cobrança chamando a Thaísa começa tudo de novo o time brasileiro Formiga boa bola para a Bruna já liga aqui na direita a bola difícil para a Fabi recuperação italiana corre atrás da Formiga gira bem a Gale bate para frente a Boatinho uma briga danada pela bola quem fica com ela é a Parise tira de cabeça a Thaísa lutava por ali a Bia outra vez a Parise agora no chão agora tocando a bola Mônica Tamires a rodada final acontecendo no próximo domingo a partir das quatro e meia da tarde Costa Rica e Rússia definição no terceiro lugar e a partir das seis e meia Brasil e Itália você de Manaus você da região ir até a Arena da Amazônia apoiar as meninas do Brasil nesse início de trabalho com a Emily Lima em busca do sétimo título da Copa Caixa Internacional de Seleções e no próximo sábado a partir das duas da tarde tem o segundo jogo da semifinal da Liga Nacional de Handball feminino metodista e blumenal ao vivo na Band e no Band Sports e no Band Sports na sexta-feira você tem as duas partidas das semifinais começando às sete e meia da noite você de São Bernardo na região comparecer no estádio a Dib Moisés Dib e curtir o Handball feminino a entrada é gratuita a bola vai saindo pela linha de fundo vamos para a cobrança do escanteio já faz o toque afasta a zaga italiana Denilson e o jogo melhora com a entrada das jogadoras que atuaram na primeira partida na primeira e na segunda partida Costa Rica e Rússia Tamires saindo mais dando essa opção pelo lado esquerdo Thaísa participando mais um pouquinho mais da Dibinha que entrou descansado olha a bola levantada dentro da time com a Gabi Nunes o Handball você vai curtir no sábado a partir da uma da tarde nós temos no sábado às onze da manhã o segundo jogo da semifinal e na Band Metodista e Blumenau a partir da uma da tarde passamos de vinte e cinco minutos futebol feminino é na Band Caixa negociar as dívidas atrasadas está mais fácil roubou bem essa bola a Fabi aí deu ruim passei errado essa é a boa na ceia tem habilidade colocou na frente só que o corte já foi feito a sobra de bola da Parise insiste o time brasileiro luta briga pela bola chega até a Andressinha já fez o toque para Thaísa saiu para o lavegado mas a sobra brasileira outra vez a Thaísa cochilou ali a Thaísa roubaram a bola se manda do outro lado a Bartoli Hilária Mauro passou a Bartoli totalmente impedida mas muito impedida por isso a posse de bola é brasileira aí você está vendo mais uma vez a marcação do Bruno Bosquilha o assistente número dois lá em cima a Bia artilheira da competição com quatro gols marcados toca a bola o time do Brasil passamos de vinte e sete neste momento a formiga está encarando aí seu penúltimo jogo com a camisa da seleção brasileira seis copas do mundo seis jogos olímpicos tem condições de jogo é boa jogada com a Beira Gamasse não Bergamasse não é assim acabou deixando escapar essa bola Denilson no domínio ótima jogada da seleção da Itália a Itália que joga nesse segundo tempo mais no campo do Brasil dificulta um pouco mais diminui mais a marcação você viu que a marcação alta marcação na intermediária da seleção brasileira e na jogada anterior ela erra no domínio a sensibilidade desse domínio acabou falhando começar de novo da seleção brasileira Bárbara Bruna está aí a Bruna tem que chegar alguém aí o jogo do Brasil está muito lento nesse segundo tempo fica essa bola aí no campo brasileiro mas não chega ninguém para começar a jogada agora sim a abertura com a Tamires já marcada a bola nas costas da Bia chega de novo a Tamires Taísa só que o árbitro está pegando a falta a falta a favor da Itália a posse de bola é italiana acompanha a realidade dos policiais no combate ao crime em todo o Brasil amanhã às 10h30 da noite polícia 24h aqui na Band ali você viu Hilária Mauro jogadora da Fiorentina que entrou no segundo tempo esta aí é a Linari também joga na Fiorentina bate na bola Linari sobe para fazer o corte a Bruna Taísa Formiga tentativa mais à frente com Andressinha Formiga passou para receber a Fabiana boa bola da Formiga Fabiana já fez o passe se manda Andressinha vai embora Andressinha falta nela chegou para matar a jogada ali a Boracé é falta falta a favor do Brasil é mais uma bola que vai ser colocada na área italiana você está vendo aí de novo a jogada para você no olho da Band já gritando com a sua defesa ali a Linari a gente vê a Gabi Nunes em busca do seu primeiro gol com a camisa da seleção principal uma das artilheiras bola de prata no último Mundial sub-20 disputado em Papua Nova Guiné quando o Brasil não foi bem em quatro jogos venceu apenas um não teve oitavas de final caiu logo depois da fase de grupos nas quartas de final vai para a cobrança Tamires também não foi bem no sub-17 boa bola para a Formiga dominou a Formiga bateu para o gol voltou com a Formiga um bate e rebate tentou a jogada a Gabi Nunes tem sobra de bola Thaísa bate para o gol fraquinho fraquinho está sussa para a Grit fazia muito tempo que o Brasil não chegava Denilson é a última chegada pelo lado esquerdo com a Tamires a jogada da Bia aquela bela arrancada da Bia ela acha a Tamires pelo lado esquerdo busca a finalização acabe isolando a bola nessa chegada agora sem força nenhuma sem perigo nenhum da Thaísa ali a bola vai pela linha de fundo o torcedor tenta apoiar a seleção Brasil 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 está aí o torcedor que comparece à Arena da Amazônia em Manaus não é nenhuma novidade eu vou falar nessa noite também de chuva em Manaus a cobrança da Bárbara Descilo está lá né Descilo faz chover até em Caruaru em Cajazeiras na Paraíba diga lá Descilo daqui a pouco vem a camisa 21 a Milene atacante ontem fez 22 anos teve um bolinho uma festa para ela depois do treinamento eu vou confirmar no lugar de quem vai ser a camisa 10 olha a Fabi olha a Fabi fez o cruzamento gol contra gol é do Brasil o cruzamento da Fabi essa bola ia passando aí a jogadora italiana Bartoli colocou para o fundo da sua própria rede o Brasil está de novo na frente o Brasil faz o seu segundo gol um gol contra a Gabi Nunes já chegava para colocar essa bola no fundo da rede a Bartoli ajudou o Brasil agora tem dois a Itália tem um Nivaldo Descilo a Bartoli que ficou em campo em dúvida depois daquela contusão se ia ficar não ia ficar para o Brasil foi bom que ela tenha ficado cruzamento perfeito da Fabiana festa de todo o banco Brasil na frente jogamos por um empate domingo vamos lá ali a falta marcada e o Brasil na frente de novo Denilson e o forte da seleção brasileira o Descilo já vinha chamando essa atenção durante o primeiro jogo o segundo jogo que era a saída da jogadora pelos lados do campo a Fabi no primeiro tempo fez um jogo discreto também na marcação bem mas um sistema ofensivo ruim aparece mais agora junto com a Tamires pelo lado esquerdo dois, três ataques pelo lado esquerdo depois da entrada da Tamires dois, três ataques pelo lado direito com a Fabiana agora ela faz um cruzamento perfeito quem não gostou do corte foi a Gabi porque ela chegava inteira na bola para fazer o primeiro gol dela nesse torneio aí entrando a Milene atacante do Rio Preto ela como disse o Nivaldo Descilo fez aniversário ontem com direito a parabéns com direito a Bolinho 22 anos de idade ela foi o artilheiro do último campeonato brasileiro e artilheiro também do campeonato paulista é uma jogadora de ataque a nova geração do futebol brasileiro com 22 anos de idade a Milene vamos prestar atenção ela que entrou no lugar da Gabi Nunes ela tem bom domínio de bola tem bom domínio tem bom passe também exagera um pouquinho naquela questão do drible segurar um pouquinho mais a bola mas você pode ver que o domínio dela é diferente das outras jogadoras Brasil vai vencendo a Itália 2x1 vai mantendo 100% de aproveitamento chegou ao seu décimo segundo gol em três partidas disputadas a Itália tomando seus dois primeiros gols tem sete gols marcados em três partidas com este resultado vai mudar o Brasil joga pelo empate no próximo domingo na decisão da Copa Caixa fala tudo Nivaldo Descilo Vidiluti camisa 20 jogadora de meio campo vai embora Bonanceia atacante 11 Bonanceia vai saindo para a entrada da Vidiluti ela é meia que joga na Fiorentina também Fiorentina é a base desse time italiano e é o time mais forte do futebol italiano é a equipe masculina que mais investe no futebol italiano poucas equipes como eu disse conhecidas do futebol masculino investem no feminino na Itália a Fiorentina investe bastante vamos para a cobrança do acameço lateral com a Boatim ela faz o toque à frente a Boatim coloca na área cheia de estilo chega a Thaisa afasta lá do outro lado a Tamires luta pela bola a seleção brasileira quase sobrava quase printava o contra-ataque recuperação boa da Fabi e agora é tocar a bola no campo de defesa e sair jogando o time brasileiro a Formiga está sentindo está aí a Formiga que vai se preparando para o seu último jogo com a camisa da seleção brasileira no próximo domingo e a gente espera que ela tenha uma oportunidade com a sua experiência com seus 38 anos de idade jogadora com a maior tempo de seleção brasileira que ela possa jogar ajudar em outra função a seleção brasileira acabou passando essa bola pela Formiga mas ela é incansável foi lá deu carrinho já roubou essa bola não tem bola perdida com a Formiga não e essa falta em cima da Andressinha e a gente espera também no domingo muitas homenagens para a Formiga na sua despedida merece pela carreira que foi construída na seleção brasileira e que partida da Andressinha para mim o melhor jogo dela está aí a Formiga realmente sentindo toca a bola o Brasil tenta chegar Andressinha boa bola é para a Bia quem segura quem segura a Bia já fez o toque do outro lado abriu a Milene boa bola tenta o cruzamento a defesa da goleira Gritte vai voltar essa bola a tentativa de bicicleta ali dentro mas já parou tudo não está valendo nada a posse de bola é para a seleção italiana Nivaldo Nessino para os aplausos Formiga vai embora com certeza será muito aplaudida vem aí a Gabi camisa 19 e vai embora a Formiga de 22 anos na seleção brasileira camisa 8 vai descansar um pouquinho a Gabi que está jogando no futebol chinês o Daliã tem dois gols marcados vai entrar no lugar da Formiga sai uma jogadora de meio de campo entra uma jogadora de meio de campo um pouco mais adiantada pode ser até mesmo uma atacante a Gabi tem boa leitura de jogo bom passe não é uma jogadora rápida mas é uma jogadora dinâmica que tem boa leitura de acelerar o jogo diminuir se posiciona bem dentro de campo e a Formiga provavelmente eu tinha visto ela mancar um pouco ali provavelmente sai para descansar poupar um pouquinho para o jogo decisivo de domingo toca a bola daqui a pouquinho o Jornal da Noite com o nosso Fábio Panuso coladinho no futebol masculino olha a Bia tentou de fora a Bia para boa defesa da galera Gritti aliás uma defesa tranquila da Sussa para Gritti logo depois do futebol feminino o Fábio Panuso foi abusado agora tentou um três dedos acabou falhando no passo a bola foi em direção ao gol mas a intenção era abrir a bola para Tamires lá do lado esquerdo tenta sair jogando de novo o time italiano o Brasil vai vencendo 2x1 é sempre bom repetir com este resultado vai tendo a vantagem do empate no próximo domingo na decisão Andresinha abre o jogo Andresinha vai tentando a Milene a jogada individual uma, duas sem falta segue o fluxo diz o árbitro Ricardo Ribeiro e vem agora o time italiano na base do contra-ataque a bola colocada à frente tentava por ali a Vidlucci estava adiantada por isso é impedimento marcado a posse é brasileira Formiga vai saindo a Formiga para a entrada da Gabi e você está vendo aí o posicionamento da jogadora Vidlucci por isso o impedimento é bacado bastante aplaudida a Formiga sai sentindo passa ali pela Emily Lima cumprimenta ali também o Guilherme que disse o assistente da Emily Lima ele que trabalhava no sub-20 do São José já trabalhou também no São Paulo o interessante é que durante um tempo lá no São José a Emily era assistente do Guilherme agora o Guilherme é assistente da Emily trabalhava com futebol masculino agora vai trabalhando com futebol feminino o Guilherme a tentativa mais à frente tenta subir a Mauro ali já começa o trabalho para a recuperação da Formiga a gente está inteira no próximo domingo quando ela vai se despedir da seleção brasileira na grande final Brasil em busca do seu sétimo título na Copa Caixa nada definido estamos na hora da verdade para Brasil e Itália Brasil vai em busca de mais um gol tentativa mais à frente com a Debinha chamando a Bia ganha arremesso lateral o corte foi feito pela Linari a gente vê a movimentação ali da Milene da Gabi e quem vai para a cobrança é a Fabi já já logo depois de Brasil e Itália Jornal da Noite com Fábio Panuzio noite movimentadíssima em Brasília todas as noites estão sendo bem movimentadas Fabi saiu o levantamento acompanha a Milene a bola sai pela linha lateral vai se apresentar a Tamires para fazer a cobrança vamos para a cobrança do arremesso lateral com a Tamires Taísa deu a opção preferiu o toque à frente grande jogada a Debinha afasta de qualquer maneira lá atrás a zaga italiana futebol feminino é na Band Caixa negociar as dívidas atrasadas está mais fácil Tamires já passou para receber a Bebinha se antecipa a Linari o recuo é feito para a goleira Gritti seleção italiana não tinha tomado gols ainda nesta Copa Caixa tomando dois o Brasil também não tinha tomado gols perdeu a invencibilidade a Bárbara tomando um gol um gol de pênalti marcado pela Parise no finalzinho do primeiro tempo e aí você vê o banco italiano é arremesso lateral Bartoli se apresenta para fazer a cobrança para receber para chamar a Parise bate para frente a Linari Vidilucci e essa bola vai sair pela linha lateral vai ser arremesso para a seleção brasileira aí você vê a formiga já recebendo ali os primeiros atendimentos de repente é só dor muscular não vai ser problema nenhum para o próximo domingo esse movimento que o doutor fez na perna dela ali no joelho segurando o joelho dando firmeza no joelho e movimentando a parte de baixo da perna quando ela usa aquela proteção normalmente por causa da tendinite esse tendão no joelho ela sente uma dor que incomoda e faz essa proteção para tentar diminuir essa dor e tudo mais mas quando ele faz esse movimento é algo de ligamento algum ilusco alguma coisa que ela deve estar sentindo e aí algum movimento que ela fez no jogo ela sentiu essa lesão vamos ver se vai estar pelo menos 80% no próximo domingo na sua despedida da seleção brasileira na grande final contra a própria seleção italiana a partir das 6h30 da tarde aqui na Band no Band Esports a partir das 4h30 já tem futebol feminino rolando no campo da Band no Band Esports a definição do terceiro lugar entre Costa Rica e Rússia a final Brasil-Itália a Itália tem como melhor resultado uma terceira colocação na sua primeira participação na Copa Caixa em 2011 essa é a segunda a ligação à frente Mauro segura a bola Mauro limpa invadiu a Mauro falta falta fora da área falta em cima da Fabi é uma atacante perigosa e lá é a Mauro ela que joga da Fiorentina recebe cartão amarelo a Fabiana você está vendo aí no olho da Band é lá na Mauro que entrou agora no segundo tempo é jogadora titular que estava sendo poupada é uma jogadora que vai ser observada no próximo domingo na grande final e é um bom momento para a seleção italiana que vai buscando um empate o banco italiano gritando bastante a Fabi fica na barreira na barreira também a Bia e vamos para a cobrança de falta movimentação danada na área brasileira a preocupação da goleira Bárbara já vamos passando de 44 minutos nesse segundo tempo fica ali na proteção a Thaísa quem vai para a cobrança é a Parise ela bate bem na bola preocupação da Bárbara Parise autorizada vai para a cobrança a Parise bateu direto para o gol essa bola passou perto fez a curva saiu pela linha de fundo ufa 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 que alívio Denilson 44 minutos o Brasil vai vencendo a terceira por enquanto 100% de aproveitamento e tem a vantagem no empate no próximo domingo a bola não fez a curva que a jogadora italiana queria que se não é a caixa que a Bárbara estava esperando o cruzamento início de segundo tempo a seleção italiana melhor depois das alterações Thaísa Tamires principalmente começou a ter uma válvula de escape uma saída pelo lado esquerdo a seleção brasileira melhorou das jogadoras que entraram a Debinha não conseguiu entrar na partida Debinha jogando muito de costas para o adversário é uma jogadora de velocidade um dos motivos imagino eu da substituição da Chufa foi justamente porque a Chufa também jogava de costas e saia um pouco da característica dela de velocidade o cruzamento feito a defesa da Bárbara 3 vamos até 48 minutos a informação do Nivaldo Decilo 3 minutos de acréscimo na sequência o Jornal da Noite com o Fábio Panuzzi olha o Brasil chegando pode pintar mais um gol é do Brasil Bebinha no cochilo da zaga italiana ela tomou a frente ficou na cara do gol aí tem muita habilidade olhou para a goleira só tirou e saiu para a festa aos 45 minutos do segundo tempo Bebinha o Brasil tem 3 a Itália tem 1 e Valdresino tranquila na frente da goleira o que você disse esperou a goleira definir tocou com tranquilidade o terceiro gol da Bebinha não estava bem no jogo disse o Denilson mas definiu a vitória brasileira Brasil por um empate para ganhar mais uma vez o torneio internacional até o José demorou mas entrou no jogo Denilson o motivo da substituição da entrada da Debbinha era justamente pegar uma bola assim em velocidade não de costa como ela vinha recebendo você vê que a Gabi que também entrou no segundo tempo ela dá a casquinha e aí em velocidade a Gabi a Debbinha é muito boa nessa característica conseguiu levar a vantagem da jogadora italiana e a facilidade tranquilidade na hora da finalização já já vamos entrar no último minuto de jogo Brasil chega agora a 13 gols em apenas 3 partidas uma máquina de fazer gols vai brincando de jogar bola mas não pode brincar aí Taíssa atrasando para a Bárbara abre o jogo com a Bruna aperta a marcação o time italiano vem a Bruna uma joguera trabalhada no talento quem fica com ela é a Fabi torcedora em Manaus gosta vamos esperar uma grande torcida no próximo domingo na grande final a partir das 4h30 já tem bola rolando na arena da Amazônia Costa Rica e Rússia e a partir das 6h30 a decisão Brasil-Itália o Brasil em busca do seu sétimo título no torneio internacional na Copa Caixa e quer mais gols está pedindo a Bia está querendo arrancar a Bia está querendo arrancar a Bia faz o corte ao time italiano bate para frente a recuperação é da Hilária Mauro volta ao Brasil Andrecinha vê a movimentação à frente toca a bola o time do Brasil espera o árbitro Ricardo Ribeiro apitar o fim de jogo e o torcedor vai na base do Olé já passa para receber a Bebinha primeira Milena Milene o toque feito Andrecinha Fabiana e apita o árbitro Ricardo Ribeiro final de jogo o Brasil vence a terceira o Brasil com 100% de aproveitamento 3 para o Brasil 1 para a Itália resultado que dá a condição de empate para o Brasil para ficar com o título da Copa Caixa no próximo domingo vamos até o gramado com você Nivaldo Nascido vou tentar chegar aqui na Formiga está lá no banco ainda sentindo alguma coisa está aqui bancando ainda alguma coisa aqui na perna direita a Formiga fala para mim como é que você está isso preocupa para domingo ou não até porque domingo não é só a final é um jogo especial sem dúvida eu já vendeu o primeiro jogo passador no joelho com uma pancada mas com certeza vou estar pronto para o domingo caso a Emily me colocar mas tenho certeza que sim então vou me cuidar esses dois dias fazer bastante filoterapia para poder voltar como que seja os dois dois tempos para poder encerrar essa minha participação é melhor possível obrigado a Formiga eu volto com você até o grande vitória brasileiro 3x1 vai embora a Formiga ok marcamos novo encontro com a seleção brasileira no próximo domingo na grande final contra a Itália a partir das 6h30 da tarde vem aí o Jornal da Noite com a apresentação do Fábio Panuzio valeu demais um ótimo início de dia para você e cuide-se bem futebol feminino é na Band